Essa daqui eu dedico para o meu parceiro Anderson da Rua do Fogo Esse é quebradeira Eu quero ver você metendo dança Você metendo dança Bote que você é bom Se tu é bom, então meta o passinho 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 Se tu é bom, então meta Ela não quer letra, ela só quer refrão Ela não quer letra, elas só querem refrão Elas não querem letra, elas só querem refrão Elas não querem letra, pra quê? Dão setadão, dão setadão, dão setadão O trigo da briga briga Dão setadão, dão setadão, dão setadão Dão setadão, dão setadão, dão setadão Vai ser todo, vai ser todo, vai ser todo Dão setadão, dão setadão, dão setadão, dão setadão Essa daqui é sucesso Quem tá casado fica em casa e os solteiros comemoram É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Essa música é pra você que tem um amigo conspirão Que vive falando de tua vida pra um e pra outro Isso daí nem amigo não, tá ligado? Aí você pega o dedo do meio e faz assim na cara dele pra ele Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado?